Em Rolim de Moura, acontecerá no dia 3 de outubro, o quinto jantar beneficiente das mulheres de lenço. Mas esse ano, devido à pandemia do novo coronavírus, será diferente, não presencial, e sim via delivery. Nós estamos vendendo jantar, né? E aí as pessoas vão passar aqui na associação a partir das 19h30 e vai passar e pegar a sua marmita, vai chegar em casa, né? Eu falei até agora, assim, você chega, coloca sua marmita em cima da mesa, nós vamos estar lá com o nosso coração, né? Em forma da nossa porção de amor, realmente vai ser uma porção, porque vai estar lá em cima da mesa. Nós que vamos, né? A família Mulheres de Lenço, pessoal, os voluntários da família Mulher de Lenço é que vai cozinhar. Então somos nós. Dessa vez nós não vamos ser ninguém. Vai ser nós que vamos colocar a mão na massa mesmo. Então, assim, vai ser uma porção de amor feita por nós. Nos anos anteriores, o jantar era preparado por uma grande equipe. Mas esse ano de pandemia, somente as mulheres da associação que cozinharão. Porém, você pode contribuir comprando o seu jantar. O pessoal vai passar aqui e vai pegar a noite. Mas não vai deixar de não ser uma participação. E nós precisamos disso, né? Esse ano nós não podemos fazer presencial, mas nós vamos fazer, né? Num delivery que todo mundo vai passar aqui e vai pegar. A manutenção da ONG é feita com a colaboração da sociedade. Então, todo o dinheiro arrecadado com o jantar será para a manutenção e construção da nova sede da associação. Agora está bem próximo já e a partir das 19h30, a gente está vendendo os convites aqui na associação. Nós estamos vendendo no Posto Modelo, na Facínio Modas e na Maria Dondocas, né? Então, a gente está vendendo esses convites e a pessoa adquire, passa e pega a sua marmita. Eu disse que no sábado eu não gosto de cozinhar para domingo a cozinha não vai ser bagunçada. E aí, ó, nós estamos colaborando, né? Você vai jantar gostoso e não vai fazer bagunça, porque já vai ter a comida prontinha e quentinha em casa. Com o objetivo de chamar a atenção das mulheres e homens para conscientização, prevenção e combate ao câncer de mama. É o mês que a gente chama para as mulheres, né? Eu sempre falo que outubro é de 31 de janeiro a 30 de dezembro, mas a gente escolhe o mês de outubro para chamar a atenção do bem-estar. Então, como nós já estamos nos cuidando agora, usando máscara, usando álcool em gel para nos proteger, nós vamos fazer o autoexame, né? Nós vamos ao médico, ao postinho, ao hospital e pedir para que eles façam, né? O pedido para fazer uma mamografia, para que a gente se cuide. E nesse intuito é que nós vamos fazer esse chantagem dia 3 de outubro para chamar a atenção do pessoal.